Já ao nosso lado, Marcos José, que ele é presidente da ADESI, que é o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Solidó. Projeto Bairro Cidadão, que começa aqui no bairro Itães. Marcos, bairro Itães, escolhido de forma estratégica, porque fica ao lado do nosso cartão postal, do nosso Itães, que abastece Caicó. Bom dia, Cardoso e também telespectadores da TV União. Sim, a gente está aqui próximo do nosso Itães, mostrando a nossa realidade. E também porque o Itães, devido a ser um bairro menor, a gente vai ter noção de como nós vamos fazer as ações nos outros bairros. Nós temos bairros em Caicó muito populosos, como o bairro Paraíba, como a Boa Passagem, a Barra Nova. Então aqui é um evento piloto, nós temos noção de como nós vamos agir nos outros bairros. São bairros muito grandes, mas nós estamos felizes, porque tudo está dando certo e nós estamos passando uma mensagem do que realmente o Itães significa aqui nessa comunidade. E essa programação visa somente a questão social, ambiental também, né Marcos? Também, também interagir, a gente quer dar lazer às crianças. Nós estamos trazendo aqui os artistas do Sesc, do Bloco Magão, para dar lazer também a essas crianças. Não é só vir aqui, por exemplo, fazer atendimentos, fazer nossa parte, mas também dar lazer às crianças que são tão necessitadas, como palhaços. Coisas que nós vivemos na nossa juventude, não tinha mais, estamos tentando resgatar esses eventos também nos bairros de Caicó. Vem para o Ideza, vem fazer parte dessa ideia, se divertir, se divertir com arte e poesia. Quais os atendimentos programados para esse domingo aqui no bairro Itães? Nós já temos médicos atendendo, nós temos advogados, odontólogos, nós temos também o pessoal da cultura, nós temos o pessoal do Sesc. Tem toda uma gama de programação que está sendo desenvolvida hoje aqui no bairro Itães. Parabéns à Ideza pela ideia. Eu acho que o nome foi muito feliz, porque Ideza vem de um nome parcido com ideia, né? Ideza, ideia, e são ideias como essa que o Brasil precisa. Cardoso, veja só, muito se fala em corrupção, muito se fala em criminalidade, mas nós de Ideza queremos deixar um recado. Você, como cidadão, você como sociedade, reclamar vai resolver alguma coisa? Não vai. Então venha fazer parte desse projeto e nos ajudar nesse que a gente, como cidadãos de bem, estamos fazendo nossa parte. É isso aí que nós estamos tentando passar para a sociedade. Obrigado.